Hora de falar direto da Latam Retail Show, o evento que acontece em São Paulo. Sheila Magalhães já tá por lá. Boa tarde, Sheila, tudo bem? Oi, Sandro. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Com muito orgulho aqui, invadindo sua área, viu, Sandro? Invadindo a hora do Expresso, mas por um ótimo motivo, que é estar junto com os nossos ouvintes. Nessa feira que é o máximo, a Latam Retail Show, a maior feira de consumo e varejo da América Latina. Você falou bem, Expo Center Norte, em São Paulo. Já tô aqui desde por volta ali do meio-dia, meio-dia e meia, e pude circular, ver de perto o que tem de novidade, o que tem de emprego de tecnologia, qual o olhar pra um novo consumidor. Mas tenho a honra também de estar aqui junto com os nossos convidados, o Marcos Gouveia de Souza, diretor-geral Gouveia Ecosips, aliás, é um grande responsável por este evento aqui. Marcos, obrigada por voltar aqui ao estúdio da Bandirinhos FM. Ao contrário, a satisfação é nossa de recebê-los e a oportunidade de mostrar o que todo o nosso time organizou nesse sentido de repensar o consumo e o varejo pós-pandemia. Tá lindo, parabéns. Antes de mais nada, tá lindo. Todos os estandes montados, muita tecnologia. A gente vai falar em detalhes já já. Também agradecendo a presença aqui no nosso estúdio do Ricardo Bomeni. Bomeni, ele é sócio e ocupa desde maio de 2002 o cargo de CEO da BFFC, Brasil Fast Food Corporation. É a holding que controla, para as pessoas ficarem mais próximas, que controla algumas marcas super importantes, Bob's, York, algumas franquias, KFC, a Pizza Hut também. Obrigada pela sua presença, Bomeni. É um prazer conversar com você aqui pessoalmente. Eu que agradeço. Estou aqui à disposição. Bom, deixa eu começar aqui com o Marcos, que é o grande anfitrião dessa festa do varejo e do consumo. Queria te ouvir um pouco sobre, é a primeira vez, depois desses dois anos, que as pessoas podem estar assim, presentes juntas novamente. A importância das palestras que estão acontecendo, porque eu falei aqui dos estandes, mas tem palestras super importantes, o encontro de negócios também é importante, mas com esse olhar, com esse olhar para o novo consumidor, com o que há de novidade e de possibilidade de experiência para o consumidor, que tem buscado isso demais, né Marcos? Bom, eu acho que tem um processo que durante a pandemia se acelerou demais, que é o quão importante é colocar o consumidor no centro de tudo. Mas não é um consumidor qualquer, é o hominiconsumidor cidadão. O hominiconsumidor, porque esse sentido ele compra tudo em qualquer lugar, a qualquer momento. E isso deu uma reconfigurada geral nos negócios. E também tem esse outro lado, do cidadão. Porque, gostemos ou não, emergiu da pandemia um cidadão com mais consciência sobre as coisas, com mais solidário. Isso talvez tenha sido um lado positivo da pandemia, despertar esse lado um pouco mais solidário. Mas despertou também a importância das empresas prestarem contas de suas ações no plano ambiental, no plano social e do lado da sua própria governança. Nós tivemos a apresentação de uma pesquisa, exatamente agora, antes do horário do almoço, em que a Karen, que é responsável pela Mosaic Lab, mostrou como evoluiu este processo envolvendo o tal hominiconsumidor cidadão ao longo do tempo. Quão mais consciente ele está, quão mais solidário ele está, quão mais empoderado ele e como ele está usando este empoderamento para optar por marcas, produtos, categorias, canais, lojas. E, aí vem o lado preocupante, discriminar aquelas que não estão alinhadas com a sua própria visão do mundo e da realidade. Bom, Meni, isso é muito evidente, isso é muito latente para vocês que lidam diretamente com o consumidor, consumidor fazendo escolhas com base, talvez, em outros pilares que a gente não via no antigo consumidor? Com certeza, eu acho que a gente... Acho que precisamos ligar seu microfone, deixa eu ver se está tudo certo? Vamos lá. Agora está. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente passa por um processo que vem desde antes da pandemia, onde uma série de coisas já vinham sendo aceleradas. A pandemia deu um impulso em tudo isso, modificou um pouco a forma, principalmente, como você interage com o varejo. No caso do nosso segmento, a gente precisou encerrar várias lojas durante o período de pandemia por conta dos shoppings que ficaram também encerrados, temporariamente, os aeropostos também. Mas, logo, a gente precisou se reinventar. E nós fomos uma dessas empresas que optou em não fazer demissões, justamente, para poder continuar a atender os nossos consumidores através do Delivery, que foi um canal que esse foi um dos que acelerou muito e o consumidor se adaptou muito rapidamente a isso. É claro que já vinha, num processo anterior, com os agregadores como iFood, Uber Eats, Rappi, etc., fazendo a prestação de serviços para esse segmento, mas foi muito rápida essa adaptação do consumidor. E eu vi que não foi só no nosso caso. Eu acho que em todo o varejo, o varejo de moda que a gente viu depois, e com exceção daqueles que foram, de alguma forma, beneficiados, como foram os supermercados, as farmácias, material de construção, que até tiveram um certo impulso naquele momento de pandemia. Mas eu acho que todas as redes tiveram esse processo de criação muito acelerado. No nosso caso, isso foi feito junto com os franqueados. A gente tem uma rede de franqueados grande, com 300 franqueados. Somos, atualmente, mais de 1.100 pontos de venda. Então, temos essa vantagem de ouvir os franqueados, que estão ali no ponto de venda, na ponta, atendendo o consumidor, e como é que a gente poderia fazer melhor em todos os aspectos. É, entender o consumidor, fundamental, para indicar os próximos passos. E entender como esse período de pandemia, que a gente identificou tantas mudanças de hábitos, ou novos hábitos de consumo, quanto deles ficaram, né? Ou seja, quantos foram, ficaram naquele período, e quantos, de fato, foram incorporados pelo novo consumidor. Quando a gente fala do novo consumidor, a gente quer entender tudo da cabeça desse consumidor. Por isso, chamo para a nossa roda de conversa a Karen Cavalcante. que é sócia da Mosaic Lab. E, agora há pouquinho, a gente já deu início aqui, o Marco já antecipou que, agora há pouco, saiu uma pesquisa. E que traz um pouco desse novo consumidor, do que, quais são as preocupações, as demandas, o que ele pensa, o que ele quer, para onde ele tem olhado exatamente. Karen, seja bem-vinda aqui. Obrigada pela sua presença. E queria te ouvir, já inicialmente, sobre os principais recortes. E, depois, a gente vai falando mais aprofundadamente sobre alguns desses recortes da pesquisa. Já é, obrigada. E, também, os especialistas aqui, também, para falar disso, né? Mas, o que a gente viu ali do consumidor, né? O consumidor, ele está em um momento de transição, mas é uma transição longa. A gente passou por uma pandemia de dois anos. Então, realmente, não é só uma transição simples. A gente mudou o comportamento. Deu tempo da gente aprender coisas novas e tudo mais. Então, o consumidor teve muito tempo para refletir sobre as coisas, né? Ele ficou olhando todas aquelas novidades e ele incorporou isso no dia a dia dele. A gente fez um estudo que a gente faz mindsets de comportamento e divide a população, né? Então, quantos por cento tem um mindset? Quanto tem outro e tudo mais? Antes, né, da período da pandemia, a gente tinha 30% das pessoas que tinham um mindset bem de, tipo, realmente econômica, eu quero fazer tudo do jeito que eu tinha, do mesmo jeitinho, não quero mudar e tudo mais. Com a pandemia, fui forçado a mudar. O trabalho mudou, a escola mudou, né? O dia a dia mudou, a compra mudou. Eu quero ir no supermercado, eu quero ir na parte do pote, está fechado, né? Então, o que aconteceu? A pessoa teve que realmente aprender. E os outros consumidores que já tinham comportamentos mais acelerados também aceleraram os seus comportamentos. Então, a gente teve uma migração. Esse cara que era 30% virou 13% na população. Então, hoje ele é uma minoria. Esse consumidor é um pouco mais conservador. O resto é um consumidor muito mais aberto, tecnológico, pensamento diverso, multi-experiência, compara uma categoria com a outra, transita na mente dele. Ele não compara um concorrente, né? Tipo, o Bob's com um concorrente X. Ele quer comparar o Bob's com a Uber, né? Que a gente chegou aqui rapidinho no meu aplicativo. Então, eu quero que o aplicativo seja assim fantástico, que nem é, né? Então, assim, esse é o nível de comparação que a gente tem hoje. São comparações múltiplas, né? A gente viu muito isso na tendência. E comparações do consumidor brasileiro em relação aos outros consumidores da América Latina. Em que momento a gente está? O que hoje nos diferencia? Eu dei uma olhada na pesquisa e me animou, pelo menos, ao observar a parte de que nós estamos mais otimistas do que os outros, os nossos vizinhos aqui da América Latina, né, Marcos? Olha, e eu acho que nós temos razões para isso, né? Nós, brasileiros, temos uma certa tendência de depreciar as coisas que nós temos no país. Recentemente, nós até escrevemos um artigo, depois de um giro pela Europa e Estados Unidos, e o título é Melhor do que Vemos, Pior do que Merecemos. E a lógica é o seguinte, quando você pega o cenário global, e tivemos uma apresentação agora em que o CEO, o Inácio, o CEO da Leroy Merlin, tocou nesse ponto. Quando você pega a realidade brasileira comparativamente com a realidade internacional, meu Deus do céu, nós deveríamos estar nos sentindo muito melhores. E, no entanto, somos extremamente críticos, e com razão em muitos aspectos. Na questão educação, é um problema seríssimo. Na questão desigualdade, é um problema seríssimo. Mas o que a gente tem visto na Europa, nos Estados Unidos, e mais recentemente, também na Ásia, depois que o crescimento chinês perdeu vigor, é um cenário global que é muito complicado. E, no entanto, nós aqui no Brasil, se olharmos sobre os aspectos do que nós temos à disposição na área da agropecuária, tendo nos transformado nos maiores abastecedores de alimentos para o mundo. Você pega evoluções na área digital, o que aconteceu com o PIX, que acabou virando um benchmarking global. Nós temos muitas razões para valorizar o que nós temos aqui. Mas não podemos descuidar um segundo sequer de tudo aquilo que tem que ser corrigido, e corrigido rápido. Porque o sentimento, nós estamos sempre postergando o futuro. E não podemos mais fazer isso com as gerações que estão vindo atrás da gente. Nós temos que assumir responsabilidades. E, nesse aspecto, Sheila, há uma discussão bastante crítica entre nós de como o setor empresarial brasileiro deveria se reposicionar para ser mais ativo, mais presente, mais protagonista em ajudar a precipitar as transformações estruturais que nós temos que fazer no país. E, particularmente, o setor de varejo tem esse privilégio que está conversando o tempo inteiro com esse consumidor. Hoje em dia, ele conversa com esse consumidor 24 horas por dia, 365 dias por ano, seja lá pelo formato ou canal que seja. Então, ele tem uma sensibilidade muito grande dessa realidade e pode agir para ajudar a transformar. E esse é um dos pontos que nós discutimos no evento. Tanto assim, que nós vamos ter na quinta-feira um painel final onde o tema embasado também numa pesquisa com os líderes do setor vai ser tá bom, e agora? O que fazemos? Vamos parar de fazer diagnóstico, vamos parar de criticar e vamos ver como é que nós vamos agir para transformar. Karen, queria te ouvir um pouco mais antes de passar a bola aqui para o Bomeni sobre essa pesquisa ainda e pegando o gancho no que dizia o Marcos em relação a outros países. Como é que a gente está posicionado exatamente? Nossas preocupações diferem em que dos nossos vizinhos? A gente é muito mais parecido com eles do que a gente imagina. Verdade. Quando a gente olha o que é alto, o que é médio, o que é baixo, é muito similar. Então, a gente tem coisas de pensamentos parecidos. E os estudos, assim, olha, imagina, ele foi feito no mesmo instante em vários países diferentes e você tem respostas com padrões muito parecidos, né? Então, o que tem de diferença, lógico? A gente viu um pouquinho mais na Argentina, no Chile, eles estão um pouquinho mais reticentes. Uma crise econômica, a gente sabe como que eles estão vivendo, tá bem mais difícil. Então, tem um pouquinho mais de sensação de dor, tem um mais comportamento de pensamento mais tradicional, né? Mas, de resto, quando a gente olha os números macros, a gente tem uma linha de pensamento muito parecida. Bumini, tem essa percepção do Brasil em relação aos países vizinhos aqui da América Latina, qual o teu olhar? E aí, eu quero perguntar também sobre a área, o setor da alimentação, né? Quando a gente olha para esse consumidor e vê o retrato de quanto as pessoas dedicam, ou dedicaram em especial, da sua renda, a alimentação é o maior porcentual, sem dúvida nenhuma, isso vale para brasileiros, vale para os nossos vizinhos também de América Latina. Como é que está esse olhar para o consumidor no campo da alimentação, onde já falamos sobre dificuldades, mas também sobre oportunidades? É perfeito, eu acho que está parecido, né? Como a Karen comentou, e vejo que hoje o mundo está muito mais desconectado, quer dizer, então tudo que você precisa, qualquer curiosidade, qualquer informação, está na palma da mão. Então, eu acho que isso transformou o mundo também muito mais próximo em vários sentidos, né? Eu estava falando um pouco antes sobre a questão do delivery e as iniciativas que o setor de restaurante tomou no início da pandemia, no mundo inteiro foi igual, na China, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, que é quando nós estamos nos comparando agora, então tudo isso foi muito parecido, mas eu queria pegar um ponto só para estimular a Karen falou anteriormente dessas questões que mudaram na pandemia e no nosso setor teve uma coisa muito interessante, Sheila, que foi o seguinte, naquele momento as pessoas tinham muito receio de se encontrarem, se tocarem, então queriam ir para uma loja e ter o mínimo contato possível com máscara, com todas as coisas que precisavam ali para não pegar o vírus, e a partir desse pensamento a gente lançou o nosso aplicativo próprio de delivery e depois nós criamos uma solução de locker nas lojas, inclusive a loja do Center Norte foi a primeira loja a ter essa tecnologia onde o consumidor poderia fazer o pedido pelo aplicativo, ele recebe um código, ele mesmo digita o código no locker, retira o seu produto e não tem contato com ninguém, ou seja, é uma operação simples, com muita tecnologia embarcada e sem fricção, sem precisar ter contato com ninguém e mais recentemente nós lançamos o nosso projeto do Bob's Connecta que tem uma série de outras inovações mas uma delas foi justamente uma pista de drive-thru específica para o consumidor pegar o produto no locker. Que legal, né? Quando a gente fala de inovação que é disso que se trata, dá para passeando aqui pelos estandes todos, Marcos, identificar muito disso, né? Inovação, busca de solução com uso de tecnologia a gente está bem de frente para um estande que se chama Restaurante do Futuro, né? E a proposta é apresentar possibilidades para o consumidor que vai lá comprar comida, enfim, falar um pouco mais para a gente sobre o que se apresenta hoje em termos de experiências para o consumidor de emprego de tecnologias também para as empresas. Acho que você falou a palavra mágica que é experiência. porque nos primórdios a tecnologia ela foi desenvolvida principalmente com o foco de melhorar a produtividade a eficiência a racionalizar e daí para frente. Mais recentemente à medida que o consumidor foi sendo visto e percebido como o centro de tudo a tecnologia voltou-se para criar para ele alternativas que tornassem o processo de compra o processo de escolha o processo de uso mais amigáveis e com uma experiência melhor. No restaurante futuro que você mencionou nós pegamos só a frente do restaurante tudo isso que tem o interface com o cliente incorporando experiências e formas de se relacionar como o próprio Bob está fazendo e o Ricardo acabou de mencionar para fazer com que o processo de compra seja mais simples fácil conveniente rápido e o produto recebido seja um produto melhor porque naquilo que nós estamos conversando antes esse processo de empoderamento do consumidor ele incorporou ele levantou a barra das suas expectativas e porque as empresas estão devotando muito mais tempo muito mais investimento muito mais tecnologia muito mais competência para oferecer mais por menos para o consumidor porque também um dos efeitos importantes desse ciclo recente que nós tivemos foi fazer crescer o lado mais racional do comportamento sem perder o lado emocional principalmente aqui no Brasil que nós tivemos um problema da inflação muito alta redução de emprego fazendo com que as pessoas focassem mais a relação custo-benefício o que fez com que alguns segmentos de varejo por exemplo como o atacarejo as lojas de desconto crescessem muito em participação por conta dessa percepção Karen estava aqui com uma parte da pesquisa falando sobre o consumo por indulgência pautando a atratividade do consumo do futuro fala mais para a gente sobre essa parte do consumo por indulgência por favor tem muito a ver com o que o Marcos estava falando a parte de experiência em si quando a gente fala do consumo por indulgência é porque a gente tem essa parte do nosso cérebro que a gente deseja prazer nas coisas que a gente faz e aí o que acontece quando você está fazendo uma relação de compra de convivência você não quer só essa camada funcional você quer algo mais naquilo e os consumidores eles estão vendo que eles podem ter outras relações com as categorias então quando a gente vê os produtos que são mais indulgentes são os que estão com mais atratividade para as pessoas também e o que aconteceu também na pandemia a gente teve demanda reprimida de várias coisas demanda reprimida de viagem demanda de sair para poder comer um monte de coisa então isso ficou latente em desejo aumentado das pessoas a gente fez até uma conta que não está aí nesse resumo que você vê só para você saber que assim tem muito mais gente que não viajava antigamente que tem vontade de viajar hoje por causa da pandemia não é uma retomada de viagens agora eu vou viajar é um repensar de vida entendeu então mostra isso é melhor eu sentir eu tenho que sentir o mundo eu tenho que sentir as experiências sentir a vida legal quando a gente fala do consumo por indulgência estamos falando aqui roupas, calçados e acessórios em primeiro na sequência viagens nacionais depois produtos de tecnologia para uso pessoal aí entra celular acessórios que você compra puramente funcional né depois viagens internacionais aí na sequência eletrodomésticos eletrônicos para o lar enfim é bem bacana a gente também daqui a pouquinho pode falar mais sobre categorias que despertam mais interesse dos consumidores e que portanto devem ter um aumento aí da procura dos consumidores mas eu preciso fazer uma rápida pausa aqui peço licença aos nossos convidados para devolver ali para o estúdio Sandro Badarota com a gente Sandro daqui a pouco a gente volta conversando aqui direto da Latam Retail Show nossos convidados de hoje Marcos Gouveia de Souza diretor geral da Gouveia Ecosystem Karen Cavalcante sócia da Mosaic Lab também com a gente falando mais sobre a cabeça do consumidor e também está conosco o Ricardo Bomeni que é sócio CEO da BFF Brasil Fast Food Corporation eu volto já já falando daqui combinado Sandro combinadíssimo daqui a pouquinho então a gente volta para Latam Retail Show